Atenção porque descobriram o planeta solares e ele é coberto por um oceano que pensa, mas o dialogo que ele quer ter com a humanidade, a humanidade não quer muito bem ouvir não. Bora entender de uma vez por todas o que solares quer falar com a gente? Eu sou o marcio junior, isso aqui é o projeto inocente, aqui é ter o espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, orques e hoje é dia da gente trocar uma ideia sobre solares, vamos falar sobre a versão de 72, que é do diretor Tarkovsky, ele é baseado num livro, obviamente. E o enredo é bem simples, o planeta solares está sendo explorado por alguns astronautas e já se sabe que esse planeta tem um oceano ali por cima que é capaz de raciocinar. A missão da humanidade, a missão humana está sobrevoando o planeta faz algum tempo tentando descobrir as coisas, mas não se tem muitos avanços não. Pra falar assim de verdade sobre solares, mas tipo assim de verdade mesmo, de verdade, a gente vai precisar falar sobre a técnica do diretor, sobre a proposta do filme, sobre a proposta do roteiro e até mesmo a gente vai ter que falar sobre inconsciente coletivo e o que significa também ficção num contexto geral. Um psicólogo chamado Cris é o próximo humano que vai chegar nessa estação espacial que está ali sobrevoando os solares, certo? E antes dele ir, ele recebe a visita de um astronauta que voltou de solares depois de ter tido uma experiência estranha. Tentando resgatar um colega dele, esse tal astronauta saiu pra sobrevoar esse tal oceano de solares e ele acabou tendo umas experiências bem estranhas. Ele chegou a ver, inclusive, ali na superfície desse oceano, algumas imagens se formando que começavam a se formar com a própria água. Quando ele reportou isso, inclusive, frente a uma equipe de cientistas, ele foi desacreditado completamente e acharam que ele tinha meio que enlouquecido, experimentado alguma alucinação devido a essa aproximação com os solares, devido a esse oceano. E o próprio Cris, quando ele vê esse video desse depoimento, esse depoimento em si, ele não acredita nesse astronauta também e o Cris tem uma perspectiva de que o que não é exatamente compreensivel, não deve ser então levado adiante. O Tarkovski, diretor desse filme, se distanciou em vários pontos do livro e ele também se distanciou de 2001, Odisseia no espaço, que é esse filme bem famoso do publick. E foi intencional. Ele não gostava de 2001, de jeito nenhum. E você vê um reflexo muito grande disso no filme aqui em solares. A gente não vê se você for analisar nenhuma viagem espacial. Nenhuma. Ao contrário de 2001, por exemplo, que a gente se perde no vácuo do espaço várias vezes. Aqui a gente sempre tem espaços preenchidos por humanos ou por construções humanas. E isso é muito importante. A intenção do Tarkovski não era viajar no avanço tecnologico. Não era mostrar inúmeras máquinas, inúmeras invenções completamente tecnológicas. O foco não é e nunca vai ser aqui a tecnologia cientifica. O foco é a humanidade. Quando a tecnologia avançada é mostrada, ela é mostrada bagunçada, torta, igual lá na estação espacial. E tipo assim, a gente ouve, se você for analisar, os sons das viagens espaciais, foguetes sendo lançados, toda aquela questão de turbina, essas coisas. E isso pra gente é mostrado uma longa sequencia de trânsito. Um trânsito comum na cidade. A gente ouve isso no trânsito. Ele quis colocar o avanço tecnológico no que é mundano, no comum, sem mostrar mais parafernalhas do que a gente já tem percorrendo as ruas. Ao mesmo tempo que ele fez isso, ele quis demonstrar que o maior avanço tecnológico possível que possibilitaria essas viagens espaciais, a sociedade mais avançada tecnologicamente que vem, explorando um planeta inteligente, essa sociedade nada mais é do que uma sociedade soviética dos anos 70. Não é mais ou menos utópica, não é mais ou menos realista. Essa sequencia longa, pacas inclusive, do trânsito, que vai acompanhando vários carros, em várias ruas, por vários túneis, e acaba viajando e viajando nisso por muito tempo, mostra o longo caminho espacial que a humanidade já estava percorrendo, com vários trânsitos especiais, mas o nosso foco é simplesmente solares. Só isso. Como eu disse, ele também acabou se distanciando do livro, sim, em vários pontos, mas acho que predominantemente são duas grandiosas diferenças. O Chris chega na estação espacial e ele não trabalha. Ele se perde no conflito do surgimento da Harry e ele mal faz qualquer coisa além disso, sendo inclusive chamado atenção pelos outros personagens. Na verdade, existem várias diferenças entre livro e filme, mas eu gosto muito dos dois. As duas midias são muito competentes. O livro é muito bom, de verdade. Eu deixei um link na descrição com um livro na amazon que você pode comprar. Se te interessar, eu tenho certeza absoluta, pode confiar que você vai curtir demais o livro. Enfim, outra coisa que é um pouco diferente, é um toque exclusivo do diretor, é o início do filme que faz a gente contemplar por vários minutos, por muito tempo, a natureza ao redor. São cenas bem contemplativas do filme do Chris. Ele tá no meio de um lago. E ai pode parecer um preciosismo do diretor? Pode parecer, mas na verdade não é. É o maior acerto dele dentro desse filme. O filme se inicia com o Chris no meio de um lago. Um pedaço de água rodeado por terra. E ai o filme vai finalizar com um pedaço de terra isolado e rodeado por um pedaço gigantesco de água. Fazendo um paralelo cinematografico, indicando conexão entre começo e fim. Já vou adiantar desde o começo do nosso papo, que não. Tudo que a gente viu naquele filme, do começo ao fim do filme, aquilo não é fake, não é uma memoria, aquilo realmente rolou, aquilo não é uma projeção de solares. O Chris realmente tava na terra quando começa o filme naquele momento, mas ele finaliza optando por viver nas próprias memórias. Ou seja, ele termina o filme optando por ficar numa ilha de solares, vivendo dentro do que ele lembrava. O jogo do filme é que nós não estamos vendo puramente fatos. Quando o video do astronauta vai ser mostrado pro Chris, o video tá preto e branco. Na verdade, não é meio preto e branco não, é meio azulado, certo? Mais ou menos assim. Em vários outros momentos, várias outras cenas, a gente vê coisas meio preto e brancos, ou um preto e branco tingido por outra cor, isso dai. Daí a gente segue vendo algumas cenas com cores filmes normais, intercalando tudo isso. A coisa toda parece muito aleatória, sem lógica, você começa a se questionar se são gravações, se são videos, o que tá acontecendo, mas não são. São memórias. A narrativa do filme é intercalada com fatos reais e memórias de fatos reais. Não quer dizer, aí que tá o ponto, que essas memórias de fatos reais são distorcidas. Algumas memórias que a gente tem, não são distorções de fatos, certo? Algumas não. Mas o que o filme faz é arranjar memórias e fatos, memórias e fatos em uma linha cronológica pra gente ver. Só que dai, quando o Chris chega na estação espacial, algumas partes coloridas do filme parecem também não fazer muito sentido como fatos reais, parecem ser irrealistas, tipo eles levitando, ou varias versões da mãe e da Harry aparecendo, ou um cachorro aparecendo com eles. Nesse caso, estando proximo de solares, memórias podem ser reais e o real pode ser memória, criando um ciclo indicado pela aproximação e inversão do começo e do fim do filme. Começo e inicio de filme indicaram o ciclo, paralelo, o livro cinematográfico que falei, mas são inversões, enquanto eles se aproximam, vão se invertendo. Água e terra, terra e água. E não necessariamente o que é colorido perto de solares é algo objetivo, como um fato. Pode ser uma percepção de memória. Isso traz pro filme um Q gigantesco de surrealismo que era muito presente nas obras soviéticas da época. Beleza? É esse o toque. Quando o filme faz isso de pôr lado a lado fatos, memórias, meio que ornamentando essas duas coisas, eles se aproveitam de uma coisa que o cinema usa até hoje. O que são memórias? É o passado, de acordo com a subjetividade de alguém. O que é passado? É algo que passou. Que não existe mais. E o que não existe mais? É ficção. Colocando fatos reais objetivos ao lado de ficção e unindo os dois, confundindo os dois, colocando preto e branco e as cores lado a lado, alternando tudo conforme a narrativa avança, coloca tudo em pé de igualdade, mesmo que exista uma diferença sutil entre eles. Realidade e ficção, passado e presente, então. A ficção, como o passado, deixa de ser ficção e aí também deixa de ser passado. E aí se torna presente e se torna real. E não é exatamente o que solares faz. Quando o astronauta foi resgatar o outro lá que tinha caído, né? Vamos lá resgatar lá no oceano de solares. O oceano fez o que? Ele projetou em si mesmo as memórias do astronauta que tava lá caído no oceano. Ou seja, da pessoa que tava lá, juntinho dele, pertinho, miguxo, lá junto no oceano. Ele, o oceano mesmo, ele buscou se comunicar com o astronauta que tava indo resgatar, o oceano tava tentando da maneira como ele entendia que seria mais adequado, usando a linguagem do cara que tinha se afogado no oceano solares. Cê entende esse movimento? Mas dai, a missão de astronautas resolve bombardear o oceano com raios x e dali em diante começou a aparecer na nave os visitantes. O que os astronautas fizeram foi tornar essa mentalidade do oceano que tava lá embaixo quietinha, radioativa. Então antes vc precisava cair no oceano pra ele projetar as coisas. E agora, mesmo distante, ele conseguia projetar os visitantes por meio de neutrinos. Só que essas projeções de solares dos visitantes eram, de novo, vou repetir, a maneira como o solares tava tentando se conectar, conversar, dialogar, ele tá tentando transpor as barreiras da comunicação, de espécies diferentes. Então se ele tá tentando fazer isso, ele também tá ouvindo. E o filme representa isso, dando dois closes em duas orelhas. Uma que tá lá na rede e o outro close lá no fim, na orelha do próprio Chris. Mas o Chris não é um visitante. Não, não é. Mas o Chris ele tá cada vez mais envolvido com a Harry e ele tá se permitindo viver cada vez mais nas memórias e menos nos fatos reais que rolaram no passado da vida dele. Porque os fatos da vida real que rolaram na vida dele é que na verdade a Harry tá simplesmente morta. O filme se nega a todo custo mostrar viagens espaciais. Certo? E viagens espaciais são o proximo passo da humanidade. É o que sempre todo mundo fala num contexto geral. A humanidade tem muito pra si. Uma questão de ter um ímpeto expansionista, mesmo que não esteja completamente desenvolvido onde ela tá, na terra. Ela quer expandir a todo custo. Então é lógico que o filme se nega a mostrar uma viagem espacial. Lá no vácuo dos cosmos, do universo, essa coisa toda. Porque o que Solaris propõe, de certo modo, ao fazer os astronautas encararem os visitantes, é uma jornada rumo ao autodescobrimento. Nós não precisamos desbravar os confins do universo, dos cosmos, quando a gente tá desbravando, na verdade, os confins de nós mesmos. E é uma jornada rumo ao autodescobrimento? Sim. De certo modo, é sim. Quando os visitantes surgem pros astronautas, esses visitantes nada mais são do que projeções. A Harry tá ali, mas ela mesma diz que ela não tem auto percepção nenhuma de si. Ela não lembra. As memórias que ela tem, na verdade, são memórias que o Chris tem da Harry. Ou seja, não é uma auto imagem, uma auto percepção. E ele tá encarando, na verdade, a si mesmo, de certo modo, projetado num corpo diferente que é o da Harry. É engraçado porque enquanto Solaris tenta se comunicar com os companheiros humanos ali em cima, na verdade, ela tá fazendo eles se comunicarem consigo mesmos. Solaris nesse aspecto lembra muito o que? O inconsciente que tentando se comunicar com a pessoa não tem uma linguagem muito clara, mas vai criando várias figuras pra tentar fazer a pessoa encararar a si mesmo. Raramente o inconsciente vai projetar a própria pessoa pra pessoa. No geral, vai usar vários outros tipos de simbolos. E se isso for bem analisado e muito bem encarado, pode levar ao autoconhecimento grande, porque o inconsciente guarda muito do que a pessoa é. Ele é um oceano de coisas, mas da própria pessoa. Inclusive podendo o final de Solaris ser encarado como o próprio inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo rodeia vários inconscientes pessoais, conectando todos os inconscientes, criando essas projeções. Os inconscientes pessoais particulares seriam as várias ilhas que tem surgido no oceano e o inconsciente coletivo é a agua, o oceano, que tá rodeando tudo. Quem discorre sobre isso é quem? Nosso querido Jung. A teoria junguiana propõe justamente essa separação. Inconsciente pessoal rodeado de coletivo. E ai lembra que agora a pouco falei que o filme UNIFICCÃO com realidade transformando uma coisa na outra? Nossa que ele viaja, o que acontece com a Arya? Você pode me falar? Aquele papo que rola na biblioteca, toda a expressão visual dela, toda a compreensão dela de mundo que ela vai falando, o que acontece com a Arya então? Ela vai aos poucos. Paulatinamente, deixando de ser uma projeção do crise, passa a ser o que? Humana, verdadeira, uma verdadeira humana de neutrinos, mas destacada, a parte do crise. Ela tá colecionando memórias, desejos, frustrações, tudo próprio, ela já não é mais as memórias, desejos e frustrações do crise. O que filosoficamente indica que a existência em si é determinante pela autodeterminação. Que loucura. Que também implica em dizer que aquele que se deixa levar, não se autodeterminando na vida também não existe ou não quer resistir num conceito filosófico. Ou seja, o Chris finaliza o filme preferindo viver no que ele já experimentou. Ele abdica de um retorno pra terra pra viver simplesmente na superfície de solares, nunca mais experimentando a realidade em si. Ou seja, de novo, ele não vai mais se autodeterminar. Ele vai viver num ciclo do que ele já viveu. Por outro lado, a coisa que veio dele se destacou tanto, 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 que passou a se autodeterminar e simplesmente sumiu quando achou que era o momento de sumir. Então, o que era real de fato vai se perder na ficção e o que era uma ficção se projetou pra realidade e se autodeterminou. Ele foi engolido pelo passado, pela ficção. Ela não. Por fim, a real é a seguinte. Solaris é um filme de ficção cientifica que ao invés de propor que a humanidade tá arrasando na ficção cientifica, a solares propõe na verdade que a humanidade precisa ainda muito mais descobrir a si mesmo. Um dos personagens na biblioteca chama atenção justamente pra isso. Eles não sabem o que fazer com outros mundos. Eles não precisam de outros mundos. Eles tão lutando por algo, se desgastando, morrendo e matando por algo que eles não sabem simplesmente lidar. Eles não tão conseguindo. Solaris propõe que o homem precisa do próprio homem. A humanidade precisa de um reflexo, de um espelho pra aprender a lidar consigo mesmo. E é o que eu sempre digo. Interpretações de filme, a interpretação que a gente dá pra um filme, acaba integrando o próprio filme em si. É a linha de critica de cinema que eu sigo. Então, se a nossa interpretação vai fazer parte do filme, porque o filme não existe num vácuo interpretativo isolado, o que a gente entende faz parte dele. E Solaris acaba sendo pra gente o que Solaris, o planeta, foi pra aqueles astronautas. É nada mais, nada menos do que uma tentativa de comunicação. Mas também é uma tentativa da gente se projetar no filme. Compreender qualquer coisa que seja compreendendo esse filme e tentar se entender melhor justamente com isso. Entender melhor a humanidade que vive justamente na gente. Beleza? Bom, mas era isso pessoal. Fala comigo, me conta nos comentários que doideira foi essa, que foi muita loucura, eu sei, mas não tem como falar de Solaris sem dar essa viajada, porque é isso, certo? Tentei me aprofundar o máximo possível, beleza? É assim, eu vou ser honesto, uma análise superficial não ia rolar. Na real, filmes de ficção acabam propiciando uma reflexão muito maior, se você for analisar. Inclusive, a gente tem vários vídeos aqui sobre vários filmes de ficção no canal, tá? Então, dá uma conferida aqui na playlist. E aí, se tu curtiu o conteúdo, aproveita e se inscreve aqui e ativa o sininho pra não perder as próximas análises, beleza? Tô sempre soltando essas análises mais profundas, então, casou, beleza? Então é isso pessoal, vamo lá, eu espero te ver nos próximos vídeos, beleza? E tchau, tchau! E aí, tchau!